Há mais de quatro anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é pra qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pegando várias dúvidas recorrentes, alentes, para a gente trazer para cá hoje. Certo. E foi muito legal, porque a gente que está vendo todo dia, tem muitas coisas que parecem ser óbvias, mas para o público leigo é uma dúvida muito grande. Eu queria trazer isso para vocês hoje aqui. E uma das dúvidas mais pedidas, quais foi? Porque para mim esse assunto é novo, né, doutor? Não tenho muito conhecimento. Então, toda a tecnologia evoluiu muito. E o nosso estudo, já de 15 anos na área, a gente vem desenvolvendo muito o sistema de lentes. Então, tem muita novidade para a gente estar trazendo. E essas novidades são relacionadas ao refinamento do tratamento. As lentes mais delicadas, preservando mais a estrutura dentária, né? Então, está cada dia mais perfeito, né? Porque, por exemplo, você conversa agora com a pessoa, você não sabe se a dente dela realça, não é? Porque é de uma perfeição tão grande que até os desenhos que a gente tem no dente natural, vocês conseguem fazer, né? Exato. Essa é a gourmetização das lentes, né? O que é a nossa intenção? Que quando o nosso paciente der um sorriso, quem está recebendo esse sorriso dele, fique na dúvida. Será que ele foi geneticamente beneficiado com aquele sorriso? Ou foi feito com algum profissional? Essa é a impressão que a gente quer passar. Essa naturalidade que você realmente não sabe se é lente ou se é natural. Será que essa perfeição do trabalho de vocês é também devido que você, antes de trabalhar na parte como dentista, você era protético? Então, esse know-how como técnico de prótese dentária, para mim foi muito bom. Por que que acontece? Hoje, eu faço a finalização das lentes, né? E isso eu consigo trazer a nossa arte, a nossa característica. O que que acontece, Daylene? Para a gente fazer uma lente, eu faço uma análise facial num paciente. A gente faz uma análise facial, faz um book fotográfico. E pega várias características para que essas características faciais sejam replicadas naquele dente. Porque 90% do tempo que a gente está conversando com a pessoa, a gente está olhando nos olhos ou na boca. E você tem que entender a importância das características dos dentes combinarem com a face do paciente. Esse é muito importante. Então, o que a gente falou no trabalho de visagismo, né? Perfeito. Porque você tem que analisar o formato, o tamanho e tudo mais, né? Mas hoje em dia, tem uma idade para se fazer lente de contatos? Porque, por conta das blogueiras, está todo mundo usando, todo mundo quer um visual bacana. Hoje em dia, pessoas muito jovens procuram esse procedimento, né? Sim. Qualquer pessoa pode fazer lente. Não prejudique nada o dente, desde que seja feito da maneira correta. Porém, o que que a gente realiza? Eu falo assim, ó. Quem só tem prego, a solução para tudo é martelo, né? Ou contra, quem só tem martelo, a solução para tudo é prego, né? O que que acontece? A gente tem que saber trabalhar com todos os tipos de lentes. Eu pego, às vezes, uma paciente de 19 anos de idade, com um dente maior, sem nenhuma restauração, dentes perfeitos. Eu indico para essa paciente lentes em resina. Porque lentes em resina, eu não preciso fazer nenhum desgaste dentário. Agora, depois, o que que acontece? Uma pessoa que já tem um desgaste dentário, ou por bruxismo, ou por restaurações antigas, por N motivos, aí a gente já pode trabalhar com a lente de cerâmica. Lente de cerâmica, lente de porcelana, é a mesma coisa. Lentes em resina composta são outros, é outro material. É sempre importante estar bem indicado qual é a melhor lente para cada pessoa, para que esse tratamento tenha muita longevidade, né? E não, o paciente não tenha nenhum prejuízo com isso, né? Então, mas essa pergunta foi minha, porque conforme a gente vai envelhecendo, os nossos dentes vão enfraquecendo também, né? Então, assim, grosseiramente, lógico, com tudo muito mais evoluído, hoje em dia a dentadura não se existe mais, isso? Hoje, a gente substituiu a dentadura por uma prótese que chama protocolo, onde são feitos alguns implantes dentários e se fixa todo o sorriso em alguns implantes. Que não tem nada a ver, então, doutor, com lente de contato, é um assunto nada a ver. Nada a ver. Entendi. A lente, então, é mais assim para estética. A lente, ela é feita, ela é encaixada sobre o seu dente. Tem a sua estrutura dentária e em cima encaixa-se uma lente, corrigindo a estética, corrigindo a mordida, corrigindo a função mastigatória. Não é só estética. Por exemplo, o meu caso, eu realizei lente para corrigir a minha mordida. Entendi. Eu tinha uma discrepância muito grande na minha mordida, realizei lente para estabilizar toda essa mordida da maneira correta. E eu fico assistindo vídeos e puxando no Google, né? Porque você sabe que toda a gente procura... É necessário lixar muito os dentes para poder fazer o encaixe? Ou hoje não mais isso? Então, essa é a evolução da técnica. Hoje não mais. Toda a lente de cerâmica ou porcelana, que é o mesmo material, ela necessita de um leve desgaste, né? Porque essa lente tem que se encaixar sobre o dente. Quando ela se encaixa, ela é igual um piso assentado no chão. Ele tem muita resistência e não vai ter retenção de alimento, não vai sangrar a gengiva, não vai ter nenhuma inflamação. Quando é feito esse mínimo desgaste, que tem que ser apenas em esmalte, onde não prejudica o dente, como que a gente consegue fazer? Através de um scanner introral. Essa tecnologia que está embarcada nas nossas lentes. Aí a gente consegue um desgaste muito pequeno. Essas lentes não prejudicam em nada, né? É uma estrutura que está sendo removida que não vai prejudicar a estrutura dentária. Só que ela só dá para ser feita com... Aí precisa de tecnologia para estar realizando. Porque as lentes que você conhece, que os artistas faziam antigamente, tem várias que às vezes viralizam na internet lá com o dente bem desgastado. Essas lentes realmente sacrificaram muito a estrutura dentária para serem realizadas. É, porque assim, vamos supor, né, doutor? Tem gente que às vezes faz isso, dispõe daquele dinheiro naquele momento, e depois, se não tiver a manutenção. Aí lixou todo o dente, e aí, né? Então... Tem esse lance aí, né? Com certeza. O que é o que a gente prega? Depois que você realizou as lentes, a mesma manutenção que você vai ter com as lentes, é a manutenção que você tem com a sua dentição normal. Não quero te dar nenhuma manutenção a mais. Por isso que é essa minimamente invasiva, com sem desgaste. Por exemplo, Dalene, se você vai ficar agora 5 anos saindo no dentista, quando você for, todo dia vai estar inflamada, vai ter alguma carne, vai ter alguma coisinha, por mais que a sua higienização seja boa. Aí, se você ficar 5 anos saindo no dentista com o lente, vai ser a mesma coisa. Você vai a cada 6 meses, se você vai ter alguma coisa no dente, não vai ter nada. Com o lente, também não. É para não mudar nada a tua vida, só estética e função. Tá. Aproveitando esse assunto de lentes, porque ir ao dentista, às vezes, arrepia algumas pessoas, né? Eu, inclusive, morro de medo de ir ao dentista e ter aquele motorzinho, né? Sim. Que tanto é o temido. Eu ouvi falar que você tem uma técnica lá agora, indolor, para que você possa aplicar não só esses procedimentos, como os outros que vocês trabalham. Dalene, a gente trouxe uma novidade. Uma, já tem bastante tempo que a gente já utiliza, que é o motor elétrico, né? O motor elétrico substituiu aquele motorzinho, que fazia aquele zoom. O que dá medo na gente, né? Sim, sim. O motor elétrico, ele gira em baixa rotação. E ele não tem tanto barulho. Ele dói praticamente nada, porque ele não esquenta o dente. Aquela dorzinha que o pessoal sente com o motorzinho, é do motor esquentando o dente. É o aquecimento, né? É o aquecimento. Esse motor, ele gira baixo, em baixa rotação. Então, não esquenta o dente, o paciente sente praticamente nada. E, mesmo assim, tem muitas pessoas que têm um grau de ansiedade mais avançado, né? Quando esses pacientes que têm uma ansiedade, a gente trouxe uma novidade, que é muito comum da gente ver nos filmes americanos, que é aquele gás do riso, o óculos nitroso, né? Essa é uma sedação consciente, que nós chamamos. Por quê? Eu coloco esse gásinho, você está 100% consciente, tudo está acontecendo, só que você está no estado de relaxamento absoluto. Entendeu? E a vantagem dele é que o paciente, ele acompanha o tratamento, mas no estado de relaxamento, ele tem paciente, a maioria dos pacientes dormem, por de tão relaxado que estão. Então, isso dá um conforto muito grande para o paciente. E a grande vantagem é que ele não tem nenhum efeito colateral. Após a retirada do gás do nariz, o paciente pode ir na consulta de moto e voltar de moto. Sem nenhum tipo de lezeira, né? Não, não. Passou um minuto, vida normal. Ah, é tudo que a gente precisava, né? Não, eu uso ele para aplicar botox nos pacientes, porque todo mundo quer o relaxamento do óculos nitroso. Pessoal, dá uma seguradinha aí, já já que a gente volta, porque o papo não parou por aqui, viu? Enquanto isso, fique com as imagens da Loja Maria Bonita e da clínica do Dr. Fábio Transt. Já já que a gente volta. Há mais de quatro anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal. Isso aí não é para qualquer um, não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV. Pois é, gente, vocês viram que delícia de programa? E eu convido vocês do outro lado a anunciar aqui comigo. Pois é, esse programa vai ao ar todo sábado às 10 da manhã com muita informação e vai entrar muita gente bacana para trazer um pouquinho de cada assunto. E para, lógico, né, trazer evidência para o meu, eu quero vender uma franquia para você. Você sabia que o Maria Bonita pode ser seu? Então, eu te ensino como. Então, segue aí na bio o meu telefone e as minhas redes sociais e conheça um pouquinho do nosso trabalho. Doutor Fábio, eu fiquei encantada com essa história do oxonetroso, que chama? Oxonetroso. Olha, Helena, eu estou sabendo dessa franquia. Interessante. Você quer comprar? Oi, esse negócio eu fiquei interessado, hein? Por favor. Porque é promissor isso aí, hein? Dois de para vender. Olha. A gente suspende aqui que agora eu vou negociar. Então, doutor, eu vendo Maria Bonita é franquia. Olha só que legal. Doutor, então, enquanto isso não acontece, né? Vamos lá, né? Vamos voltar aqui. A gente acordou e caiu aqui no programa. O que é o oxonetroso, então? É o gás do relaxamento que a gente vai lá e grita lá e fica tranquila, sem medo. Helena, 20% do ar que a gente respira é oxigênio. Na sedação com o oxonetroso, no máximo 30% continua sendo oxigênio. Então, o que acontece? Não tem risco nenhum para a saúde do nosso paciente, tanto que ele é indicado para ser utilizado em crianças ou pessoas já de idade mais avançada. Para quê? Pessoas de idade mais avançada para controlar a ansiedade, para realmente ficarem calmos e as crianças que ainda não estão condicionadas aí no dentista, tem medo, né? Para que não fiquem traumatizadas. Então... Eu nem medo. É, não. Mas eu uso para todo mundo porque virou até pretexto porque todo mundo gosta muito do relaxamento, até para fazer limpeza dentária. A gente está colocando oxonetroso agora para os pacientes relaxarem. É muito gostoso. Vira um passeio no dentista. Mas essa tecnologia, que agora que a gente tem toda a máquina que chama Relax, que realmente permite toda essa segurança no procedimento, veio realmente para mudar a experiência de ir no consultório dentológico. Agora, então, ficou muito mais fácil. Porque além do relaxamento, a pessoa pode falar olha que acordar, acorda com o sorrisão das lentes. É isso aí. Sensacional, doutor. E fala para mim uma coisa. Como que eu faço para ir no seu consultório, marcar uma consulta com você? Eu vejo que você é bem engajado no Instagram e eu vejo que o pessoal manda muitas perguntas. Vamos trazer as perguntas do pessoal? Bora. Ó, para o pessoal, para agendar, normalmente, eu entro no meu Instagram. Na minha bio tem um link lá que você já vai conhecer o nosso site, já vai ver todos os trabalhos, vai ter informações técnicas para quem tem mais curiosidade, né? E lá já tem a opção de agendar. Mas, deixa eu trazer para cá as perguntas que eu recebi no direct. Pode falar que eu vou até anotar aqui. Uma pergunta que eu recebi muito é a diferença da lente de cerâmica, que é porcelana, da diferença da lente de resina. Nós realizamos lentes em zircônia. A zircônia, ela permite ser muito mais fina. A zircônia é uma porcelana. Ela permite ser muito mais fina. E isso que nos dá liberdade para que as lentes não... O dente quase não receba desgaste dentário. Só que a lente de resina, ela é feita, né? Que eu comentei mais cedo, para pessoas mais jovens, quem tem um dente maior, né? Para que ele não tenha que receber nenhum desgaste dentário. Ela é feita à mão. Como que é o processo, Darlene? Já respondendo a próxima pergunta. Lente de resina. A gente faz um book fotográfico do nosso paciente. A gente faz um todo um preparo, uma descontaminação da cara dentária. E eu realizo as lentes em uma consulta apenas sobre os dentes. Eu venho modelando o dente. Todas? Todas. Numa consulta. Definindo todo o formato do dente. Harmonizando com aquela face. Já melhorando o cor, forma. De uma forma que condiza a mais com o perfil do nosso paciente, profissão. N coisas envolvidas nessa análise prévia. E a lente de cerâmica é o mesmo processo. Realiza um book fotográfico, um preparo dentário. A gente pega e faz um escaneamento através de... Não tem moldagem. Não tem negócio de pomarça. Você sei, eu estou imaginando. Você está falando, eu estou imaginando tudo. Acabou esse negócio de moldar. A gente faz um escaneamento dentário. Esse dente, esse modelo 3D que a gente realizou com esse escaneamento, eu envie para uma empresa de Miami. Ele vai para Miami. E em 3 horas, eles me devolvem um projeto. É como se tivesse um arquiteto lá que planejasse um dente. Ele faz o projeto dente. Ele me devolve esse projeto. Tudo vem e meia. Quando chega esse projeto aqui para mim, o nosso robô fresa uma peça bruta de zircônia. É uma broca que vem cortando dente por dente. E faz essa lente para mim. Essa lente, ela é queimada a 1700 graus. Então, ela vira um diamante. Por isso que ela não envelhece com o tempo. Ela não altera de cor. A lente de cerâmica é a mesma cor para o resto da vida. Então, eu posso tomar café, a pessoa que fuma o dente não amarela? Não. A lente de zircônia não tem a menor chance de mudar de cor. Ela não altera por conta da densidade. Quando ela é queimada a 1700 graus, as moléculas ficam tão juntas que ela não tem a absorção de nada. então, ela não altera de cor sobre hipótese alguma. E ela tem uma biocompatibilidade muito grande com a estrutura dentária, com a gengiva, que é o periodonto. Ela tem uma biocompatibilidade muito grande. Então, essa lente, ela... O que que acontece? A lente não envelhece. Os dentes em torno, a gengiva, o paciente, ele envelhece. É difícil falar que vai ser para o resto da vida por conta disso. Que todo o conjunto envelhece, né? Talvez não seja a realidade para daqui a 20 anos. mas a lente, ela não se altera. Tá. E aí, eu saio de lá com os meus dentes e deixo meu rinho ou não é acessível? Ó, eu vou te... Como que funciona? Eu vou te falar, Adelene. As facilidades de pagamento são muito... Isso eu quero saber. São muito boas. E também, o valor hoje que você recebe com a lente, o que ele te dá de benefício, eu vou te falar que é barato. Não, mas eu falei só para descontrair, né? Sim, mas as lentes em resina... Sério? As lentes em resina nascem metade do investimento da idade cerâmica. Mas o melhor investimento na gente é a gente olhar no espelho e sentir bem, sorrir, né? É o que você vai carregar para todo lugar que você for. É o que você vai carregar. Se a pessoa não investir nela, não adianta ela investir em outra coisa, né? A estética, ela levanta a pessoa para relacionamentos, para emprego, para vendas. Dá tudo, né? Dá tudo. O sorriso chega junto, né? A gente tem que se preocupar quando a pessoa não está se cuidando. Isso é uma coisa grave, porque ela não está se cuidando, ela não está se gostando, né? Isso é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção. Por isso que eu... Você pode ver, as pessoas de sucesso, elas são extremamente vaidosas e elas investem nelas. Vendem, né? Sim. Vendem, né? Sim. Então, e as próximas perguntas que o pessoal manda? Vamos aproveitar e tirar, porque a gente tem tempo para tirar todas as dúvidas aqui do pessoal. Então, uma pergunta mesmo, que foi a que você me fez no início, foi da questão das manutenções, que elas realmente vão ser exatamente iguais às manutenções, né? Outra pergunta foi o seguinte, existe a possibilidade, se eu não gostei da lente, não existe essa possibilidade, por quê? Porque antes da instalação das lentes, a pessoa vai ver, vai passar por uma aprovação dessas lentes, nós vamos fotografar ela com os dentes novos, ver se é todo aquele projeto que ela realmente, se é o que ela estava em mente, se as lentes estão condizendo com a ideia, com o gosto dela, isso é muito importante. As lentes em resina, após a instalação, elas permitem mudar a forma também, ajustar, adequar, né? Então, tudo isso é muito bem analisado para que a assertividade seja realmente altíssima. Outra pergunta que me perguntaram, que mandaram para mim, foi a respeito da duração das lentes em resina composta. E me perguntaram também se é um processo dolorido, se dói, se fica sensível, assim, por alguns dias ou não, se você sai de lá com... Não, ontem eu realizei umas lentes em um paciente da Austrália, né? Que é mais, 30% dos nossos pacientes não moram aqui no Brasil, impressionante. E ele, eu fiz o tratamento todo sem anestesia, sem nenhuma anestesia, né? Não precisei, não tem, não existe isso. Agora, a cerâmica, como a gente comentou, tem uma longevidade maior, a resina, ela não precisa ser, feita da técnica correta, não precisa ser removida. porém, o que acontece? Ela envelhece muito parecido com o dente natural. Então, por exemplo, daqui 8 anos, essa resina não está tão esteticamente bonita quanto foi feita, a gente pode fazer uma abrasão sobre ela e uma camada de uma resina nova por cima, fazendo um upgrade nela, né? Não precisa fazer a retirada, né? Não, não precisa. Isso aí, doutor. Então, vamos lá, vamos chamar o pessoal para as redes sociais para acompanhar seus trabalhos, né? Porque agora a gente já está finalizando. Vamos lá, eu estou, ó, eu nas redes sociais, eu gosto muito de interagir com o público, como você disse, e respondendo dúvidas, tirando, ver qual que é o anseio do nosso paciente, que, como é uma técnica nova, é uma evolução da técnica antiga, né? Na verdade, eu não estou inventando nada, eu estou só evoluindo o que já existia. Através dessa técnica que a gente batizou como Full 2D, né? Que logo, logo vamos ter um ensino dela, né? A gente vai começar a replicar essa técnica para outros colegas, mas ela nos permite fazer essa Full 2D, essa técnica, ela permite a gente realizar a reabilitação de todos os dentes em duas consultas. O que que acontece? Amanhã eu estou instalando um caso. O paciente, ele está aqui em postos há sete dias. A gente escaneou todo, fez todo o projeto semana passada e amanhã eu estou colocando todos os dentes nele e ele já vai embora para a cidade dele realmente, totalmente reabilitado, né? Com a função mastigatória correta e com a estética que ele sonhava, né? Então, gente, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de realmente não tratar somente com a estética e realmente devolver a função e a estética seja uma consequência de tudo isso bem estabelecido, né? Com certeza. O que a gente não falou da outra vez é que eu acho que você tem que falar um pouquinho também que na sua clínica tem outros profissionais que atendem lá que a gente vai até trazer, né? Tem a sua esposa, a Jéssica, que é nutricionista, né? Tem outros profissionais da área também ou não? Na parte de dentista, só você. Nós temos uma clínica multidisciplinar, né? Lá tem a Jéssica, que é nutricionista, tem o doutor Felipe, que é médico, que ele trata com toda a parte de modulação hormonal, bem-estar, longevidade. Tem o Felipe também, que é o nosso ortodontista, né? E tem outros profissionais que tratam da parte de extração de siso, tratamento de canal. A gente tem uma equipe grande lá, multidisciplinar, que atende toda a área odontológica e área de saúde, né? Que é a nutrição e a modulação hormonal. Porque uma coisa puxa a outra, né? Sim, sim. A gente é um conjunto, né? A gente precisa ser tudo tratado de uma maneira única, né? Certinho. Vamos deixar as redes sociais? Sim. O Instagram está DR, DR Fabio Tranches, é onde eu estou mais presente, né? Tem outras redes sociais, mas eu não estou tão presente quanto no Instagram. Então, tem TikTok, tem Facebook, mas eu estou mais presente lá no Insta. Doutor, muito obrigado, viu? Semana que vem a gente vai ter mais com novos temas, com novas perguntas. Sempre um prazer estar aqui. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, eu estou ficando mestre nessa arte aí de leite contato, de harmonização. E a semana que vem a gente vai ter novamente. Enquanto isso, eu vou chamar você novamente pra conhecer a rede Maria Bonita. Eu tenho que falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Segue lá, porque a gente manda cabelos e perucas para o Brasil inteiro, viu? Quatro unidades e possivelmente na cena quinta que eu vou vender pra você. Segue lá, Maria Bonita Posto de Caldas, Maria Bonita Pousa Alegre e Darlene Braga Oficial. E é isso aí, Maria Bonita na TV, sábado, às 10 horas, o meu encontro é com você. Música Música Há mais quatro anos no mercado nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é pra qualquer um, não, viu? Nós conseguimos juntar através de técnica com muito conhecimento uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso...